Então, tu não estávaste cegado, tu não estávaste cegado a fazer os seus simuladores, tu não estávaste cegado. O que é que tu te fazes lembrar? Vais trazer um jogo de terror, foto-release, parece que estás mesmo a viver a cena, chamado o respiramento silencioso, a respiração silenciosa. Amiguinhos, como é que estão? Bem, pois é, queria trazer agora aqui uma onda de alguns jogos de terror que andam por aí, nada que vá ter muitos episódios, talvez um episódio por jogo. Silent Breve, Dianas. Bom, amiguinhos, o que é que eu vou fazer? Logicamente, vi ver como é que isto estava, o que é que estamos a fazer com o jogo? Olha aqui, estamos a utilizar o microfone, porque acho que o microfone, acho que o microfone deteta quando a gente estiver em pânico e não sei o que é que vai acontecer, agora bom não vai ser. Agora, isto é, fotorrealismo, parece real, pelo menos dizem eles, por isso é que nós estamos a jogar com isto tudo, aonde é que estamos a jogar com isto tudo? No tal, ah, espera aí, é aqui. Olha aqui, olha ali, Calibrations of the Microphones, quando eu gritar, olha aqui, ah, vão ver ali, deixa eu baixar para cinco. Ah, já não dá para gritar, e em sete. Ah, sete, enfim, ah, 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 ah. Tá bom, para, deixa de ser maluco. Entretanto, notaram diferença aqui na webcam também, pois é. Estamos com a webcamzinha 4K para DL Gato, tem uma qualidade brutal, não manda é aquele fundo esfocado, se você olhar para o abismo, por tempo suficiente o abismo, olha de volta para si. Parece aquelas K7 antigas VHS, não é? Esta merda está assustadora Aí não dá para vir a cara ao homem O que é que aconteceu aqui, guys? E esta merda de cató? Está esquisita para caralho O que é que tu vieses de jogar? O que é que tu vieses de jogar esta merda, velho? Mordings! Vai lá, está de dia, não é mau? Ei, azee! Está toda a gente morta Encontra as pessoas desaparecidas antes de ser tarde demais Fora-se esta merda é creepy para caraças, velho Foi para aqui que a gente ouviu o grito, não é? Aba! Aí, azee, esquece Estou-me a arrepiar tudo, velho Estou-me a arrepiar tudo, meu Deixa eu baixar a sensibilidade Aí, eu estou-me a arrepiar tudo, velho O que é isto? Que merda de jogo é isto? Tu vieste jogar, Ricardo Porquê que tu não estás sossegado, Zé? Foda-se, tu não estás tão bem sossegado, velho Na merda dos simuladores Nossa senhora, me proteja Por favor Isto é pipondo Ouvimos para um gajo agaritar não sei onde, né? Isto é um fogo É um cemitério Eu pensava que isto era água Não vi Ui Atenção Evacuate a força Before sunrise Holy fucking shit Atenção Evacuate a força Before sunrise Be quiet Como assim? Não posso fazer barulho, é? Ah! F***s, pá! Merda, pá! F***s, f***s, f***s F***s, f***s F***s, f***s, f***s Tenha cuidado ao seu redor Pode haver perseguidores F***s, eu sei lá Que merda de perseguidores, velho Porra, se está todo cagado, Zé Aí, começas do zero? Começas do zero Mecano, velho Estou a gostar mais do jogo ainda Que o que gostava há bocado Tá, primasso, como é que estás? Tá, tudo bem ou não? Agora, é, isto é, isto é A calcanhares nas costas, Zé É falar-os o menos possível Vê-lhe a calcanhares Ai Nos costas Há por causa de não chegar... Ok... Isto é o primeiro desaparecido, é isso? Ah, são cinco! Eu tenho que encontrar cinco! Como é que eu se conecto aos outros? Oh, foda-se! Esta malta não havia mania dos rituais... ...para vir para os cemitérios fazer merda, meu! Os cemitérios é para os mortos, é! Deixa-te estar os mortos cegados, meu! Estou seco para caraças, meu! Estou bem desse seco! Olha! Boa! Parece fácil, não é? Boa! Duas... Duas... ... 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 Foda-se, é não olhas para trás, é nunca se olhas para trás, Ricardo! A cena é não olhas para trás, é sempre a correr, Ricardo, é sempre a correr. Tu has de encontrar alguma merda, meu. Tu has de encontrar alguma merda, Ricardo. E o jogo diz para não fazeres barulho, tu está calado, nem fales com as pessoas lá em casa, Zé, fica calado, meu. Aia, diz-me, por favor, que as pessoas estão no mesmo sítio. Vá lá. Encontrei aqui uma e na cabana lá em cima encontrei outra, meu. Por favor. Ah, estás a gusar com a minha cara. Isto é aleatório, velho. Isto é aleatório. Ou já conta com duas pessoas apanhadas. Ou conta com duas, já, guys. Estão, estás bem? Aia não, foda-se. Estão entalados, velho. Estão entalados, é. Que merda de jogos é que eu vim jogar. Aia, parece que é real isto, Zé. Não estou a abusar. Esta merda parece mesmo real. Aia, agora. 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 Não move, eu quero... Ah! Merda de jogo, pá! O que é que é para eu fazer aqui, pá? Vou tentar mais uma vez, depois vou mandar isto à merda. Foda-se, já chega, já me dói o corpo. É que eu não consigo gritar, não posso gritar, velho. Dica, as irmãs podem ter pedido diferentes para você. Escute-as com atenção. Então, manzelo, diz para eu não fazer barulho. Se calhar a primeira vez é não fazer barulho. Eu vou tentar andar devagarinho, é. Sem correr, guys. A primeira vez. Zé, dá-me uma arma, velho. Fua-se para me defender, meu. Vai lá. Parece sago ali ao fundo, atrás das árvores, mas não é. Enquanto as pessoas desaparecidas antes seja tarde demais. Mas eu não posso correr, é. Porque se fosse assim, fazes barulho na mesma, velho. Não temos mapa, não. Estás no jogo de terror, perdido no meio de um ser do que é que és o mapa. Que és o mapa. Que é para encontrares o tesouro, de certeza. Então, estás bem ou é que estás? É um notário. O que é que eu ando aqui a fazer, velho? É a pergunta. Diz-me que a outra está ali em cima, por favor, velho. Tá. Nice. Ui, ui, carro. Pô, não, 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 não. É. Não, não, não. Atenção! Evacuate the horse before sunrise. Atenção! Evacuate the horse before sunrise. Be quiet. Atenção! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção! Evacuate the force before sunrise. Atenção! Evacuate the force before sunrise. Evacuate the force before sunrise. Be quiet! Sua quem é, caro notário! No! Estás quechipado? Estás quechipadinho? Estás com seu ultimo! Então! Vem aqui! Vou gritando, meu! Às merdas vão acontecendo, eu vou gritando. Aaaaaah Oi Swing is not allowed Então estás boa? Como é que tu estás cabra? Olha uma está aqui Estás, hein? Se eu conseguir ir até lá Se eu conseguir ir até à bomba de gasolina Ou até lá acima ao cemitério Não era? A cena é que eu acho A andar mesmo à toa Isto deve ser São quantas pessoas são cinco É, do género O cemitério é aqui Tens para ali Para ali tens aquela igreja Para ali tens a igreja Para aqui tens o mar Para aqui há de ser outra merda Para ali há de ser outra merda Não tens de chorar Eu estou fina Não tens de chorar Eu estou aqui Puta merda de ovo Estás fina ou o que? Como é que estás? Na casa? Não te faço bala Estes jogos são Caraças, meu Os gajos que criam estes jogos Têm que ser Mãe Mãe Lúdulos Estão? Tudo bem ou não? Oi? Estás fina, joguinho? Puta-se que cena é parada Velho O gajo olha para mim Quando eu virei para trás Ai, não chega Já chega Zez Beijinhos e abraços Talvez a gente Se vocês quiserem A gente faça esta porra em live Ou uma treta qualquer Zez Eu já percebi o sentido do jogo É vocês encontrarem 5 pessoas desaparecidas Mas a cena é que o gajo E se eu tenho um mapa O gajo faz todas as vidas A andar A andar A andar A andar E a merda não tem fim Zez Bom, amiguinhos Espero que tenham gostado Terror está de volta ao canal Tenho mais um joguinho aí Para gravar para vocês Também dentro deste género Zez É uma cena Meio caliatória E as cenas vão acontecendo E vamos ver o que é que vai dar Beijinhos e abraços Fiquem bem Terror está de volta Dêem-me aí nas dicas Embaixo Jogos de terror com história Para a gente jogar Fiquem bem Até à próxima Merda de jogo E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho